Olá, quinto ano, tudo bom com vocês? Espero que todos tenham passado esses dias bem. Vamos retornar hoje das nossas férias, né? As férias um pouquinho diferentes, mas o que importa é que estamos todos bem. Então, vamos lá. Hoje vamos falar sobre os espaços públicos e privados da cidade. E o que são esses espaços públicos e privados? Os espaços que são considerados públicos são aqueles que pertencem ao poder público, como um exemplo, os governos municipais e destinados ao uso da população em geral. Já aqueles que são denominados como privados, eles são de responsabilidade de instituições particulares, comandadas por uma pessoa ou um grupo de pessoas. Parques, praças, museus, bibliotecas, escolas, estradas e etc. são considerados espaços públicos, cujo acesso pode ser restrito ou não. Cuidar de tais espaços cabe ao poder público e à população. Já os espaços privados, eles pertencem às instituições particulares, que se encarregam de cuidar deles. Agora vamos falar sobre os problemas que a gente encontra nas metrópoles, que são a degradação, poluição decorrente do lixo jogado nas ruas, poluição visual decorrente do excesso de letreiros, de pichações, e poluição sonora e luminosa. Quem se encarrega de preservar e proteger esses espaços públicos é o poder público. No entanto, a população também pode cuidar deles, em geral por meio de ONGs, que são organizações não governamentais. Os envolvidos se encarregam da limpeza e organização desses espaços, bem como da sua manutenção, como por exemplo, como a poda de árvores e a coleta de lixo. Aqui vocês têm as imagens de situações, poluição sonora, poluição visual e a poluição luminosa. Aqui vocês têm um exemplo de poluição sonora, poluição visual e poluição luminosa. Agora, a partir dessa pequena explicação, nós vamos fazer os exercícios. Nos exercícios, eu também, no passo a passo, vou estar explicando para vocês como responder essas questões. Vamos para os exercícios. Na página 40. A um, você conhece e já visitou os espaços públicos existentes no lugar onde mora? Provavelmente, vocês já devem ter visitado algum parque na cidade que mora, algum museu, alguma praça. Dois, faça uma pesquisa de exemplos de espaços públicos existentes no município onde você mora. Depois, complete a frase. Como exemplos de espaços públicos, posso citar. Vocês vão no Google, vou colocar quem mora em Ribeirão Pires, coloca Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Mauá, Suzano, e procurem lá os espaços públicos existentes nesse local. Três. Dentre os locais públicos que você mencionou na atividade dois, algum deles está localizado no seu bairro? Se tiver, vocês vão colocar qual o nome desse lugar público, né? Qual é esse lugar público que é localizado no seu bairro? Se não tiver, vocês não coloquem. Quatro. A definição de espaço público indica uma diferença entre as noções de público e privado. Qual que é a diferença entre elas? Lembra que lá no começo, na explicação, eu falei qual é a diferença entre o público e o privado? O público, quem é que lida, né? Quem é que cuida da parte pública? E o privado? Quem é que cuida dessa parte privada? Vocês vão colocar. O privado é uma propriedade particular ou não? Aí vocês vão ver lá, voltem lá na explicação, para conseguir responder aqui. Cinco. Observe a foto ao lado. Além do que ela está mostrando, cite outros exemplos de espaços privados. Aqui é o mercado de Ponta Negra, lá no Rio Grande do Norte, em Natal. Vocês vão citar aqui exemplos de espaços privados. Seis. Você estuda em uma escola pública ou privada? Dê as características desse espaço de convivência. Aqui vocês vão colocar. Vocês estudam em uma escola privada. Quais são as características desse espaço? Vocês vão colocar aqui. Aí tem integrando com arte. Um. Em geral, a arte de rua tem o objetivo de trazer uma nova forma de perceber a cidade. Você acha que isso ocorre? Por quê? Vocês acham que isso ocorre? Ela tem o objetivo de trazer uma nova forma de perceber a cidade? Se vocês acham que concordam, né? Coloquem que sim. E explique o porquê disso. Se vocês acham que desperta algum sentimento, que embeleza a cidade, o que vocês acham? Dois. Você acredita que essa arte contribui para o sentimento de pertencimento? Ou seja, desperta a noção de fazer parte da cidade? Explique a resposta. Vocês acham que isso identifica o ato ali, a parte artística? Vocês acham que tem relação de afeto? Vocês vão colocar aqui. Se sim ou que não, explicar a resposta. Os espaços públicos e a questão ambiental. Um. Retome a lista de espaços públicos que você elaborou na atividade 2 da página 40. Em seguida, relate as condições nas quais esses locais que vocês colocaram lá na sua cidade, né? Os locais públicos se encontram quanto à poluição e à conservação. Tem poluição sonora? Tem poluição luminosa? Poluição visual? Tem sujeira, né? Tem lixo jogado? Vocês vão relatar aqui. Dois. Além do problema do lixo que provoca a poluição do solo e das águas no município, como você descreveria o problema mostrado na imagem ao lado? Isso aqui é o quê? É uma poluição visual. Como que você descreveria isso? Na página 44. Três. Vamos ver se você entendeu? Observe as imagens e preenche os espaços em branco com o tipo de poluição correspondente. Lembra lá o que eu falei. Temos a poluição luminosa, poluição visual e poluição sonora. Aqui vocês vão preencher, colocar qual indica, qual desenha aqui, a imagem. Quatro. Nas cidades, em geral, há muitas lixeiras disponíveis. E para diminuir a quantidade de lixo nos espaços públicos, basta um pouco de consciência ambiental e responsabilidade. A. Onde você mora? A população cuida dos espaços públicos com responsabilidade? O que você sugere que seja feito para melhorar isso? Aqui vocês vão dar a opinião de vocês. D. Vocês aqui têm que ver a importância de ter consciência e responsabilidade no uso dos espaços coletivos. Aí está pedindo, propondo, para ser feito em grupo, ações de cidadania. Mas vamos fazer no individual. Quais ações de cidadania vocês acham que seriam importantes para a conscientização, para a consciência e responsabilidade no uso desses espaços coletivos? Na página 45, está falando aqui sobre a biopirataria. A biopirataria é a exploração ou apropriação ilegal dos recursos naturais provenientes da fauna e da flora. Esse tipo de exploração, ela é chamada de biopirataria. 1. Discuta com seus colegas o problema da biopirataria nas florestas brasileiras. Esse aqui, a gente tendo oportunidade pelo Skype de conversar, a gente fala sobre o que cada um entende, né? Sobre isso, se já viu, se conhece, né? Algo sobre isso, já viu alguma reportagem. 2. Agora, grife abaixo as atitudes que, na sua opinião, poderiam colaborar com o combate a essa prática. Aí vocês vão grifar qual vocês acham que poderia colaborar com o combate. Utilizar ferramentas tecnológicas de fiscalização. Utilizar imagens de satélite. Incentivar a exploração do território. 3. Promover campanhas e fóruns de discussão. Conhecer melhor os interesses de empresas de outros países. Criar áreas protegidas por leis ambientais. Retirar da floresta as espécies mais procuradas. Aqui vocês vão grifar. 3. Se você estivesse encarregado de criar uma campanha de combate à biopirataria, que slogan você usaria? Escreva aqui no espaço a seguir. Lembra, slogan é aquela palavra ou uma frase de fácil percepção ou memorização, geralmente vinculada a um produto. Então, vocês vão fazer um slogan de vocês aqui. No combate à biopirataria. O espaço público é uma responsabilidade só nossa? E aí, o que vocês acham sobre isso? Um, o que você responderia aí, Ita? Tem aqui o questionamento. Vamos, vimos muitos problemas na cidade do Rio. O que a população pode fazer para que sejam resolvidos? Veja aí, Ita. Manutenção desta praça é responsabilidade da prefeitura. E aí, o que vocês acham que poderia ser feito para que esse problema seja resolvido? Vocês acham que deveriam fazer uma denúncia, comunicar, contatar, ligar para o responsável daquele serviço? O que vocês acham que deveria ser feito? Vou colocar aqui a opinião de vocês. Na página 47, reflita novamente sobre os problemas presentes nos espaços públicos das cidades. De que modo você acha que poderia contribuir para resolvê-los? Três, aproveite a oportunidade para criar, juntamente com os colegas e o professor, mas vai ser no individual, uma campanha para sensibilizar a comunidade escolar e do entorno para a importância de cuidar dos espaços públicos. No espaço a seguir, faça um rascunho das principais ideias que você teve, né? Você e seu grupo teve. Aqui vocês vão anotar as ideias. O que você acha que seria, né? Como seria uma campanha para sensibilizar a comunidade, não só dentro da escola, mas em torno ali, a vizinhança da escola. Se conscientizar. Aí, o exercitando. 1. Observe os desenhos a seguir e marque somente aqueles que representam os espaços públicos. Temos aqui uma biblioteca, uma praça, rua e salão de cabeleireiro. Justifique porque você marcou essas ilustrações como representação de espaços públicos. Por quê? Um exemplo, se você colocou a biblioteca. Por que a biblioteca é um espaço público? Você paga ela para entrar ou não? Como é feito? Como que é o acesso? Aí, vocês vão colocar. 2. Emília contou a Anitta que foi visitar uma loja de brinquedos nova que foi inaugurada na cidade. Disse ainda que a dona da loja mostrou a sessão de massinhas de modelar. Emília estava visitando. Aí, vocês vão marcar um X. Ela estava visitando um espaço público ou um espaço privado. Lembre-se, é uma loja de brinquedos que foi inaugurada na cidade. Reescreva na linha a seguir o trecho do enunciado que revela tratar-se desse espaço, desculpa, que você marcou. Aí, vocês vão escrever aqui. Que linha que está dizendo, né? O que você marcou? Se é espaço público ou privado. Vocês vão ver aqui e vão descrever aqui. 3. Cite exemplos de espaços privados aonde você costuma ir com a sua família. Vocês vão escrever aqui. Onde vocês costumam ir que são lugares privados. 4. No passeio que fizeram ao Rio de Janeiro, Ita e Urbano identificaram alguns problemas ambientais. Sobretudo, poluição. Observe a tabela e termine de preenchê-la corretamente. Aí, vocês vão terminar de preencher aqui. Temos, desse lado esquerdo, poluição sonora, poluição luminosa. Vocês vão descrever. O que é a poluição sonora? Descreva aqui. O que é? O que determina que seja uma poluição luminosa. Já diz no nome, né? Luminosa sonora também já diz no nome. E aqui, vocês vão colocar. É poluição o quê? Que é o lixo excesso de anúncios, propagandas e placas. Vocês vão preencher aqui. 5. Obter qualidade de vida nas cidades é muito importante. Preocupado com essa questão, o pai de Ita começou a procurar canais de participação social por meio dos quais pudesse discutir e intervir nos problemas que envolvem o uso de espaços públicos. Como o pai de Ita pode participar mais efetivamente? Como que ele pode participar mais efetivamente? Assinale com um X a alternativa correta. Temos aqui a primeira. Procurando poder público local, como as prefeituras, responsáveis pelos espaços públicos da cidade. Prestem atenção. 2. Procurando poder público local, como as prefeituras, responsáveis pelos espaços públicos da cidade. 3. Participando de ONGs, organizações não governamentais que se preocupam com diversos problemas. Aí, vocês vão marcar. É o primeiro quadradinho, é o segundo, é o terceiro ou é o quarto? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Pode me chamar ou chamar a professora Dani, que estamos aí a postos para atender vocês. Tá bom? Um beijão e até a próxima aula. Tchau.